salve rapaziada voltamos aí com detonado de gta 4 galera e de hashtag 43 turma vamos junto quem não me conhece eu sou o maicon turma para quem conhece também o maicon também beleza primeiramente vamos lá fazer a missão da elisabetta ensinamos uma mensagem aqui deixa eu ver de quem é essa mensagem o que vamos lá no elisabetta ela quer Ah, jacob! Eu beboi, eu! Bloodcloth, eu fico senti-me in a pussy hole! Yeah? F*** you! F***ing reggae, idiot, b***h! Rando, eu quero bloodcloth, eu fico bombocloth, rapido! Stop speaking da gibberish! F*** bombocloth, pussy hole, gal, eu know this? Shot in a bombocloth! Hey, yo! Don't touch this! Hey, hey, hey! What's wrong? What's wrong? Jacob here. You know Jacob? Yes. Jacob tells me it wasn't him. But some people, he introduced me to her, rip me off big time. And put the heat on me, I know they did. Alright, alright, alright. I know my fart in a rasta. I know my bloodcloth. Hey, hey! Don't come in on my face! Alright! You better hope Nico can make this right for you then. Oh, what? Oh, we got a big f***ing problem, rasta. Nico, go do this first job for him. Yeah, I got it. Watch me right now. See you later. Caramba! Essa missão aqui é difícil pra caraca, velho. A gente vai precisar... Cadê meu carro, brother? Sempre que eu não vejo essa parada aqui... Nossa! Três polícia aqui. Nossa, o jogo tá ficando cada vez mais difícil aqui. Tá parecendo polícia, velho. Tô aqui, né? Tem que ficar pro outro lado, mano. Cara, mano, aqui eu vou ter que comprar arma, velho. Aqui? Ah, tá. Vai ser uma dessas lojinhas aqui. Aqui não é? Quer subir nessa escada? Não. Tem que descer então. Vamos usar a terceira opção. Terceira e última opção, né? Ei, como você tá fazendo? Ei, como você tá fazendo? Tem que descer do lado do lado, ok? Vou colher aqui, filho. Aqui então. Deixa eu colar um carro aqui pra mim sair saindo com ele. Não vou de moto não. Carro bom aqui, mano. Achei. Não, não, não é esse não. Pega esse aqui, menino. Sai tio, sai. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Tinha um monte de carro que eu não sabia. Esse é o fio de escala, importado direto de Bolívia, mano, fulvo puro, o melhor, mano. Você está na América agora, o melhor que tudo se faz aqui. Se a melhor coisa foi feita em México, ou Colômbia, ou onde, por que todos saem pela fronteira, diga-me isso. Falando que a cocaína é pura, veio direto da Bolívia, não sei o que. Fio, vou começar a quebrar os caras daqui, mano. Ah, cara, tem uma opa, mano. Fio, 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 fio. Pior que aqui, a mira, a mira manual que vai atrapalhar, por que é muito pequeno o lugar lá. Pior que aqui, a mira, a mira manual que vai atrapalhar, por que é muito pequeno o lugar lá. bora fio, mete a cara aí. Tu é maluco aí, velho? Esse é o final da linha, asshole! Colar o D.V.O. Colar o D.V.O. Droga, velho! Colar o D.V.O. Que cara aí, velho! Vai, filho! Que cara aí, velho! A gente fica guardando caixão, mano! Ah, tô gastando munição pra caramba, velho! Essa missão aqui é muito difícil, brother! Tem que ir devagarzinho, filhos! Não os caras me matam rapidão aqui! Esse jogo que parece... Essa missão parece tá fácil, mas nem é fácil não, brother! Os cachorro tão tudo escondido, velho! Olha a sombra de um lá, ó! Ah não, né, não! Que cara aí, velho! Que cara aí, velho! Que cara aí, velho! Sem dúvida, velho! Que cara aí! O cara apareceu do nada mano, não tinha ninguém aqui não Que bosta velho Que droga mano Que teu cara brother Ferrou Pendejo Que merda velho, cadê a droga Ah tá aqui Caraca mano, helicóptero caramba velho Ih meu irmão ser caro Ah 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 Sim! Sim! Nós não precisamos! Você deve estar! Vamos lá! Vamos lá! Todo mundo pode cobrir! Coloque suas mãos em suas mãos! Vá! 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 Escapar disso vai ser um nojo velho! Só sei que! Quase? Vá! DROGA VELHO O CAMINHO QUE TEM PARA ME PASSAR MANO O JOGO VAI TROLAR, O JOGO VAI TROLAR MANO TROLA NÃO JOGO É SÃO UMA MERDA VAI ESCAPAR COM ESSE CARRO PESADO VEI VAI FII VAI FII OS TÁXIS ME ATRAPALHAREM NÉ CARACO OLHA SÓ MANO CARRO PAROU FII CARRO PAROU VOU VEM AQUI VOU DE UM CARRO DROGA UAU MANO CARRO GRANDE PRA CARACO VAI BORA VAI BORA VAMO UAU MANO CARRO GRANDE PRA CARACO da obra merda tá cagando nossa passei não sei como é que eu passei ali velho vai 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 dar bom vai dar bom vai dar bom vai dar bom o pneu furou aí deu certo mano caralho da merda em só entregar agora graças a deus feliz joguinho difícil rapidão rapidão aí galera sofrimento em falar pra vocês por aqueles cara da swat lá é muito difícil olha os taxistas bro os caras da swat lá mano não perdoa não e metes de uso em cima 12 rifle este os m16 também complicado brada ali eu tive que usar utilizar a 12 corpo a corpo é mantendo a sempre em sempre tentando achar a saída ali que ali é complicado pra caraca mano que se queimando o balão que pode dar ruim alguma coisa a parada aqui velho ai moleque tempestade gelada tempestade gelada e eu não tenho que mear que eu venho das minhas aqui eu trabalho para o governo e eu tenho que ver o que você está fazendo aqui isso não tem um lugar para você michelle o que acontece é você vê nico eu tenho que trabalhar para o governo caraca mesmo o que eu tenho que fazer e agora eu tenho que fazer o que você isso é um trabalho certo por favor por favor não se torne Isso é mais difícil para mim do que já é Olha, eles estão com a descer Elisabetta Eu não acredito nisso Escute, estou desculpa que tinha que ser assim, Nico, estou muito desculpa Ei, não, você poderia ter ido também, se não fosse tão útil Você garota Nico Nico Olá, você quer dizer que você vai fazer um pouco assim, não em Naguan? Bem, meus funcionários precisam de ajuda de um cara como Nico O ofício está em Algonquim Eu vou te chamar Você sabe, como quando precisamos Um copo, por favor Caraca, descobrimos que a namorada, nossa namorada é policial, velho, uma merda aí Mano, esse jogo, ele tem uma história sinistra, velho, pelo amor de Deus Aí, ganhamos R$2.500 Galerinha, fechando o vídeo por aqui, muito obrigado a isso Se vocês não gostaram desse episódio, para mim foi o episódio mais difícil de fazer Entendeu? Devido ao grau de dificuldade, essa missão é uma missão do nível hard, entendeu? Galera, vou ficando por aqui, falou, até o próximo Não deixe de avaliar o vídeo, beleza? Não deixe o joinha aí, tamo junto, até o próximo Fui